Vários jogos que a gente se lamenta por não ter feito uma partida regular ou uma partida boa, mas a gente não tem que olhar para trás, a gente tem que tirar como lição que já passou e pôr em prática dentro de campo para não se repetir e a gente continuar somando pontos para tentar buscar esse título.